Olá minha gente, agora em Cacuau, para quem ainda não conseguiu fazer um curso de graduação, aquele curso que você deseja fazer e não pode frequentar as aulas, você pode estudar em qualquer horário, em qualquer lugar, em sua casa, nos feriados, finais de semana, o curso totalmente online. A Escola da Nelberg é polo agora educacional de ensino à distância em graduação, pós-graduação, em bacharelados, segundo as licenciaturas, em vários cursos, em 17 cursos e nós estamos aqui com as inscrições abertas para o vestibular agendado. Faça logo, faça sua inscrição, não perca mais tempo, você que ainda não consegue esse tempo para estar presencialmente em uma faculdade e você pode fazer o seu tempo para o estudo. Uniub, www.uniub.br, você poderá acessar e fazer a tua inscrição até dia 20 de fevereiro. Agende no seu vestibular, não perca mais tempo.